Kurt Cobain já vestiu saia, claro, tá aí. Kurt Cobain já se vestiu de John Lennon, ele era fã, tá aí a foto também. Kurt Cobain já visitou o Coliseu. Kurt Cobain quando dormia, às vezes fazia careta. Kurt Cobain gostava de zoar com estátuas de redes de fast food. Kurt Cobain conseguia fazer assim com os dedos, algo assim, olha aí. Kurt Cobain era primo de Johnny Depp. Hã? Primo do Johnny Depp? Começa agora mais um vlog Nirvana Brasil. Navegando pela grande World Wide Web, me deparei com uma notícia, aliás, uma notícia não, uma foto de uma comunidade no Facebook que dizia que Kurt Cobain seria primo de Johnny Depp e que sua cara ao ver essa informação seria essa. Bom, me espantou a quantidade de compartilhamentos e de pessoas que curtiram. Mas acho que assim, não foi um número gigante, mas teve compartilhamentos, provavelmente desses compartilhamentos tiveram outros compartilhamentos. Ok, Kurt Cobain seria primo de Johnny Depp? Bom, eu quero deixar claro que eu, como qualquer outro ser humano, não sei tudo sobre a vida de Kurt Cobain. A notícia, a matéria, me deixou espantado. Então, como um ser humano curioso, eu fui pesquisar, né? Pra ver o que se batia as informações. Eu não aceitei informação indireta, né? Fui checar. Então começa agora mais um... Caçadores de mito! Kurt Cobain é primo de Johnny Depp? Quem são os caçadores de mito? Mais uma vez eu digo, eu não sou o maior conhecedor de Nirvana. Quando eu vi aquilo, eu me assustei, eu me espantei e falei, Poxa, será que isso é verdade? E como um humano qualquer, um humano curioso, eu fui atrás dessa informação. Fui checar a informação e achei, aliás, na própria descrição da foto, tinha um link falando que a notícia foi tirada dali. Eu fui averiguar e entrei nesse site. A notícia, aliás, o artigo, era de um jornal chamado Jornal Livre. Seu jornal na web. O que isso quer dizer é que qualquer pessoa pode postar ou enviar um artigo para o editor ali do jornal online e esse, o mesmo, né? O diretor ali, o editor, vai ler a notícia. Se achar relevante concordar, vai postar a notícia como se ela fosse uma notícia verdadeira. Eis que surge o grande problema da internet. As pessoas não checam as informações. E por isso muitas empresas utilizam dos famosos vídeos virais, né? Que se espalham pela internet. E depois quando vai ver a real, era tudo mentira. Enfim, porém, ficou a dúvida. Afinal, tinha comentários ali. Ah, os dois são talentosos. Mesmo se não forem irmãos, eles são talentosos. Ah, um puxou a beleza do outro. Vinha alguns comentários de mulheres. Eu fiquei, puxa, encabulado porque eu nunca tinha ouvido falar disso. E eu li a biografia e falei, poxa, mas não é possível. E fui lá checar esse tal site, Jornal Livre, o seu jornal na web. E no artigo que se chama As Últimas Semanas e Morte de Kurt Cobain, estaria um texto onde, ali no final, teria a citação, quase no final, de que Johnny Depp estaria presente na igreja, ali no velório do Cobain. Bom, eu peguei o epílogo do Mais Pesado que o Céu, fui olhar lá e li. E coincidentemente, os textos são bem parecidos. Tipo um Ctrl-C, Ctrl-V. São bem parecidos. Mas no site, no momento em que entra o Johnny Depp, o livro não cita. O livro não cita em nenhum momento o parentesco de Kurt Cobain com algum famoso relevante como o Johnny Depp. E você acha que um ator como o Johnny Depp, que, teoricamente, provavelmente não tem nenhuma inimizade, você acha que ele não estaria no livro, na biografia do Cobain? Um outro erro que eu esqueci de citar, e agora eu estou gravando enquanto eu estava editando o vídeo, é que lá no artigo do site, diz que foi o Johnny Depp que leu a carta de suicídio de Cobain. E não foi, foi a Kurt Ney Love. E isso tem registrado. Quer ver? Ele sempre diz que ele vai ajudar a todos e ser 120. Eu não sei se eu já dei essa informação, mas o livro Mais Pesado Que O Céu, a biografia de Kurt Cobain, apesar de ter sido escrito pelo Charles R. Cross, ele contou com uma ajuda e participação imensa da Kurt Ney Love. E o que eu acho que pode ter causado confusão? O Johnny Depp, segundo notícias de televisão, internet, seria um dos artistas, um dos atores cotados para interpretar Kurt Cobain no cinema, e um novo filme que a Kurt Ney estaria produzindo, baseado na biografia Mais Pesado Que O Céu. Então eu acho que a confusão começou aí. Ele foi um dos atores cotados, como outros atores que foram cotados pela participação. Provavelmente alguém que leu a notícia foi espalhando essa notícia de uma maneira errônea. Você acha que a Kurt Ney Love, fazendo esse convite para o Johnny Depp e participando da biografia do Kurt Cobain, não citaria ele como primo se eles realmente fossem? Claro! A Kurt Ney Love não teria motivos para não citá-la ali na biografia, já que ela se identifica, né? Já que ela não tem nada contra o ator. Pelo menos o que é passado pela mídia. Aí eu procurei algum outro artigo, alguma outra notícia em um outro site, e não existe nenhuma notícia, nenhum artigo, que diga que Kurt Cobain é primo de Johnny Depp. Eu achei até perguntas no Yahoo, onde até uma menina citava que não, eles são primos sim e bababababa. Porém, sem fontes. Sem fontes de que aquilo seria a realidade. Não cita Johnny Depp em nenhum momento do livro. Quando eu disse que mais pesado que o céu é como se fosse a Bíblia sobre Kurt Cobain, eu não fui exagerado. Nas páginas finais, existe uma breve descrição, página por página, do capítulo 1 ao 24, a fonte de onde vieram essas informações para que o autor pudesse escrever. Afinal, ele ficou anos escrevendo. Não foi de um dia para o outro, um mês, um ano. Foram anos, não me lembro quanto, mas foram anos. E tem lá no final um resumo, uma descrição de cada página e de onde a gente tirou essa informação. E nenhuma cita o nome do Johnny Depp. Depois, tem uma página de agradecimentos. Johnny Depp também não é citado. E o que mais comprova a falsidade da informação é o índice remissivo. O que é o índice remissivo? De acordo com o dicionário, o significado de remissivo quer dizer que remete para outro ponto. Índice remissivo, que contém referências, notas remissivas. O índice remissivo lista os termos e tópicos que são abordados no documento, juntamente com páginas em que aparecem. Estes itens podem incluir palavras, frases ou símbolos isolados e referências a outras entradas. Ou seja, o índice remissivo, do mais pesado que o céu, ele tem uma lista onde ele mostra, por ordem alfabética, nomes, termos, verbos, adjetivos, todos em ordem alfabética para você consultar. Por exemplo, se você quer procurar Sexy Pistols, você vai lá no índice e está aqui. Sexy Pistols aparece na página 66 e 256. Aí você vai lá e procura a informação sobre Sexy Pistols, onde ele aparece no texto. Você pode procurar também Morte de Cobain, aí vai estar lá na 415, A Morte de Cobain. Você procura Pink Floyd, por exemplo, aí aparece lá. Pink Floyd, páginas 63 e 408, 408. Ozzy Osbourne, 148. Elton John, James Joplin, José, um traficante de drogas. Terry Jacks, Daniel Johnston, Judas Priest, The Jury. Mas não tem Johnny Depp. Bom, isso pra mim já prova que Kurt Cobain não era primo de Johnny Depp. E outra, nas reportagens da Globe e outras reportagens, nunca citaram o Johnny Depp como primo do Kurt Cobain. Então, mito desvendado. Kurt Cobain não era primo de Johnny Depp. Cobain desaprova. Eu não sei quem é. Em um dos sites de pergunta, alguém falou assim, é verdade, pode procurar, tá na Wikipédia, né? Que eles são primos, tá? Wikipédia, Wikipedia, acho que é Wikipédia porque tem o acento. E eu fui lá e li, e não, não tá escrito. Pode olhar. Compre o livro, leia, você vai ver, eles não eram primos. Não mais importante do que a informação do livro, também é a localização, né? Onde eles nasceram. Johnny Depp nasceu em Osborough, Kentucky. E Cobain, Aberdeen, Washington, os dois aí nos Estados Unidos. O que não seria a prova final, né? De que eles não poderiam ser primos, apesar de que um lugar ao outro demoraria 38 horas aí pra chegar. Além dos sobrenomes também, Kurt, Donald, Cobain e John, Christopher, Depp, segundo. Ou seja, a possibilidade deles serem primos é real. Sim, claro. Como eu posso ser primo de vocês que estão assistindo? Como eu posso ser primo do Barack Obama? Podemos ser primos distantes. Mas da maneira que a informação foi passada, eram primos. Acho que se eles se considerassem primos, né? Será que não teria uma foto com os dois juntos, né? Tipo, se eles fossem primos, não teria problema algum, não ia mudar nada. Mas eu sou contra a divulgação de falsa informação. Não tem sentido. Beleza? É isso. Paz, amor e empatia. Cuidado com o que você lê na internet, hein? Você já ouviu falar? O termo, o meme, fuck yeah, sabe? Então, você conhece a página rock, fuck yeah? É, é a nova parceria aí do Nirvana Brasil. Uma página de rock and roll que atualmente tem 19.669 curtidores. Rock, fuck yeah. É isso aí, cara. Rock, fuck yeah. É isso aí. E aí Sam! 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 Sam, Sam, Sam